MÚSICA Como é que é pessoal? Aqui fala o Bruno e sejam bem vindos a mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de Survival Games no Cubecraft E já sabem como é que é pessoal, like, favorito, partilhem, eu vou entrar aqui numa partida e já voltamos Ok pessoal, estamos aqui na primeira partidinha, estamos aqui no mapa candy, vamos a escolher aqui o nosso kit Kill to Heal, porque na minha opinião deve ser um dos melhores, não sei Se bem que aqui também tem kit que vocês recebem uma espada, o que também é uma coisa boa, que às vezes não há espadas Mas Kill to Heal é simplesmente épico contra times, vocês, olha, não tem nada no baú, oh my god, a sério? Baú sem nada no meio? Oh Jesus, onde é que estão as bolas de gelado? Estão ali, estão ali, bora, 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 ali tem baús Eu neste mapa conheço mais ou menos onde é que tem baús, por isso vai ser melhor Ali naquela bola, acho que é a bola castanha, vejo Que tem um baú Ok Já estamos com três de fome, assim muito fast, muito fast Sabem como é que é aqui o Cubecraft, mano? Isto aqui dá fome, espetáculo Olha, um machado, douro Que dá, que uma pessoa dá um hit e ele parte Ah, espetáculo, mano, espetáculo É que aqui tem mais baús, tem daquele lado, mas já estão lá players, por isso não vou para lá Já devem ter pegado no chest Vamos continuar aqui Ah, já não conseguimos sprintar, é, na boa, é na boa Já não dá para sprintar quase Já não dá para sprintar, pronto, o sprint já acabou para nós Já só temos três pernas de comida Muito épico, assim muito rápido mesmo Estamos, o que é? Um minuto da partida, nem isso E já estamos cheios de fome Está certo, Cubecraft, está certo Não arranjos isto Não é preciso arranjar, não é preciso Bem, aqui vai ter um baú para ser a nossa salvação, com a comida Tem comida? Não Mas tem uma boa armadura Ok, já não é nada mau Mas se vier alguém, eu estou lixado Porque eu já não recupero vida E estou cheio de fome Isso não é nada bom Ah, onde é que tem mais baús? Está ali um player, então não vou para lá Vamos subir aqui Será que aqui em cima tem alguma cena? Algum baú? Por acaso nunca vim para aqui para cima Acho que aqui não vai ter nada, né? Pois, vem para cima Ok, tem ali um baú Tem ali um baú, afinal Muito bom, muito bom Por favor, dá-me comida, mano Dá-me comida Ah, não tenho comida, meu Então morreram bem, pessoal, meu Só tem mais cinco players Mais dois players e vamos deathmatch E o Bruno vai para o deathmatch assim Está certo, está certo Ai ai, bora, bora, bora Vamos ver se aquele baú ali em cima Este baú aqui em cima quase ninguém pega, aí Por isso deve estar com coisas dentro ainda Vou só tentar pegar nele, né? Não tem nada, meu Já estiveram aqui A sério? Ah, aqui um danozinho de queda Mais um Já perdi um coração e já não recupero Bem, eu acho que ali em cima tem um baú Esse eu sei que tem Em cima daquela árvore ali branca Bora lá, bora lá Estamos com um e meio de fome Ah, espetáculo Bora, bora, bora Por favor, dá-me comida aqui Dá-me comidinha Mais armadura Não quero armadura, meu Quero comida Armadura já tenho Ó, até estamos vindo de armadura, manos Estamos vindo de armadura Só nos faltam umas calças Para ficarmos full chain, né? Só que lá está Não temos comida E nem espada Temos um machado de De ouro Com um risquinho Já está vermelho A vida dele Ok, eu acho que aqui dentro É, aqui dentro tem baú Mas já devem ter pegado Porque aqui Opa Muito Ai, é sério, manos Pessoal, vejam Armadura de dima Espada de madeira Vou tentar matar este aqui Morre, morre, morre Está seguro, está seguro É, não consigo sprintar, meu Tem peixe, tem peixe Anda, anda, anda Anda cá Não fujas, meu Não fujas Anda cá, volta, volta Eu não quero fazer mal Só quero o teu peixinho Que eu vi que tinha este peixinho Ih, ele estava quase a morrer A certeza, manos Opa, opa Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Com um peixinho Peixe cru Um peixe encantado What the fuck Peixe aí este, meu É igual, bora comer Bora comer, bora comer Ok, manos Estamos bem, estamos bem Estamos bem Agora sim Oh my god Estamos bem Já tem a espada melhor do que isto Oh my god, manos Oh Estamos Estamos muito bem equipados Digamos assim, né? Estamos muito bem equipados Petróleo de ima Calças e botas de iron E capacete de malha Manos, acho que melhor não há Bem Já temos aqui bastante comida também Que é bom Não tem arco Precisa de um arquinho Oh, deathmatch Olha, aquele tem petróleo de ima E espada de iron Já foste, Bruno Já foste O que queres que eu te diga? Já foste, já morreste Eu vou tentar ir primeiro Para aquele Não, vou tentar ir para aquele ali mesmo Porque ele está melhor equipado Espero que não seja uma time, né? Se fosse uma time é que era mau É uma time É uma time Só quero matar uma Matei, matei, matei Não fui eu Ou fui? Acho que fui eu, acho que fui eu Bora, bora, bora Combara, combara, combara Ganha aí, manos GG Primeiro win aqui, já sabem Like favorito Vamos aqui para mais uma E já voltamos Toma, caralho Ok, pessoal Estamos aqui no mapa village Vamos já pegar aqui o nosso kitzinho Segunda partidinha, manos Bora lá Vamos lá ver como é que isto corre A sala está cheia Ah, está cheia, ok Vamos lá ver se temos sorte com o primeiro chest Que é isso que importa E depois vamos para... Olha, nem sei onde é que está Aquele monumento Por onde é sempre bom Ok, apanhei aqui uma espada de madeira Ao menos apanhamos uma espada Ok, é bom Não, não apanhámos Oh, Jesus A espada estava no meu inventário Saiu Vou decidir sair do inventário do Bruno Porque o Bruno não merece uma espada de madeira O Bruno merece é ter as mãos dele Prontos Bate com as mãos que também dara Bem Ah, queria subir aqui Mas já estou a ver que vai subir primeiro do que nós Ou não Ok, estamos primeiro Estamos primeiro, bora Lá em cima costumo ter espadas, né Vamos lá ver se temos essa sorte outra vez Desta vez, né Bora, 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 bora Salve, 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 salve Não acredito Oh my god Cheguei lá em cima aqui, cá para baixo Já perdi muito tempo Ah, mas eu vou lá em cima outra vez Porque lá em cima tem sempre coisas boas Sempre a falar de uma maneira um bocadinho irónica, né Porque Não é sempre que tem Bora, 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 bora Aqui já dá para abrir Não cair lá em baixo Oh my god Ainda vem que pinga aqui Oh, Jesus Espada de ferro Petróleo de díma Capacete de malha Ok, estamos bem, estamos bem Vamos aqui só um peixinho Já podemos começar a matar a equipe pessoal Com essas cenas que temos aqui Já dá para matar aí alguns O que vocês acham? Já vi ali um nick Bora, bora Agora é só matar, mano Já aproveitar para matar Estava aqui um nick que eu tinha visto Onde é que está? What the fuck? Onde é que está aqui? Tinha aqui um nick que eu tinha visto É igual, bora Vamos continuar Olá, está tudo vazio? Não está cá ninguém hoje? Ok, vamos ali àquela casa Isto tem aqui alguma coisa Opa, já estamos a ficar com fome outra vez Isto aqui é impressionante, manos Os survival games aqui no CubeGraph São impressionantes, meu Ok, temos aqui um voo Nada Estão muito players ainda Só que não estou vendo nem nicks Nem players, mano Está estranho isto Ok, nada Ok, anda pessoal para ali Para aqueles lados Está ali, está ali um Quer dizer, estão ali dois até Ok, vamos para aquele lado Que ali tem pessoal E eles estão Menos equipados do que nós Bom, aqui na água Já ouviram Ok, tem aqui dois Tem aqui dois em fight Para ajudar, para ajudar aqui Matei um Kill to heal Já temos a vida cheia E matei outro É sim, manos É sim, é Estão dois ali Olha, calças de dima Calças de dima Obrigado Botas de dima Oh, Jesus Estamos quase full dima, manos Quase full dima No survival games Eu não acredito Que é o minigame Que eu sou mais do azarado, manos É survival games Esta semana não, né Mas vocês viram Se vocês viram o vídeo O último vídeo de Skywars Vocês sabem do que eu estou a falar Olha, espada de dima Ih, só nos falta um capacete Para ficar full dima, meu Muito bom, muito bom Ok Eu queria apanhar aquela carne ali Ok, nice Ok, o que é que tem? Vamos deixar aqui algumas cenas Que não precisamos Cenas não muito boas Porque senão aproveitam-se, né Agora havia um por trás Matava-me, né Está aqui um, está aqui um Ih, eu pensei Que eu estava a apanhar, meu Toma Mas não tenho hipótese De me matar assim Desta maneira que eu estou Ok, deathmatch Deathmatch Massa dourada aqui Ok, bom Está ganho, mano Só falta um Está ganho isto Nem sei como é que ele está equipado Mas eu nem preciso saber Como é que ele está equipado Já está ganho Ó Toma Já foste Já foste Ele também tem a espada dima Mas eu estou full dima Já está, pessoal Já está ganho Segunda partidinha Já sabem Até agora foi Foi um vídeo pequenino Até agora Então vamos para mais uma Terceira e última partida, pessoal Deixa o vosso like O vosso favorito Não se esqueçam E já voltamos Ok, pessoal Terceira e última partidinha do vídeo Não se esqueçam de deixar o vosso likezinho O vosso favorito Vamos entrar aqui Escolher aqui o nosso kit Kill to heal Estamos aqui no mapa candy Novamente É verdade, pessoal O mapa candy É o único que está mais disponível hoje Então Só posso entrar nesse Ok Um baú Começa a ser Um apanhar Oh my god É igual, é igual Vamos correr Pode ser que apanhamos coisas boas ainda Isto aqui está a correr para onde? Até aqui também tem um chest Oh my god Ele tem ali uma espada de iron Ele apanhou Foi mais rápido do que eu É igual, bora, bora Parece que nós apanhamos aqui uma espada boa também Ok, aquele chest eu não sabia que tinha ali Para a próxima já sabemos que tinha ali aquele chest Já vai estar melhor, ok Está cá ninguém Vou andar com manchado de iron Que deve ser melhor do que a espada de madeira, né? Está ali players Eu estou a ficar cheio de fome Isto é muito fácil assim, não? Estou a meter aqui uma manchada Ok, bora Ao menos temos arco e flash Bastante flash até O que é ótimo Bora Está ali um nick Vamos tentar matá-lo Oh, espada de pedra Temos que matar este Matei Oh my god Não sei como, mas matei Espada de pedra Muito bom, muito bom Ok Temos aqui capaceteira Ainda não me tinha equipado Agora vamos por aqui Vamos fazer sempre o mesmo percurso, mano Tentar fazer sempre este percurso Porque este percurso é bom Depois vamos ali à árvore branca Ela também tem chest Oh E ninguém põe nisto Melhor para nós Estamos a mal da armadura, meu Capacete e umas botas só Se tivéssemos mais alguma armadura Era bom Vamos ali muito rápido Às árvores Ah não, ali também tinha mais um baú Já, ali ao fundo tem mais um baú Já me tinha esquecido Opa, vai Bruno Corre, corre, corre Sempre dá muito tempo Bora, bora Só tem mais Ih, só tem mais três players Para matarmos Se mais alguém morrer É deathmatch Eu queria ir àquela árvore Lá nos deathmatch Porque lá pode ter um pitrol Bom Está aqui um Está aqui um Ahm Jesus Já está Não sei porque o meu barco não está aquele No slot 2 Ok, já está agora Temos aqui Calças e pitrol Nice Muito bom Muito bom Está aqui outro Da red, meu Onde é que ele está? Está aqui Morreu Estava o mesmo açor, irmãos Ok, vai começar deathmatch Está ali Olha, está ali Vou matar lá nos deathmatch Vamos matar lá nos deathmatch O que vocês acham, irmãos? Ah, já vai ser deathmatch Já foi teletransportado Eu agora vou ser o teletransportado também Ou foi ele? Ah, ele foi underproll Ok Bem, irmãos, deathmatch Eu não sei como é que ele está Mas nós Deixa eu ver como é que nós estamos Nós não estamos assim What? Bugou Não acredito Curtem, pessoal Ahm Ele ganhou o jogo E eu estava dentro da partida What the fuck? Pessoal, vocês viram isto? Isto bugou completamente Tipo Eu era como se Já Eu estava considerado morto Na serida Mas ainda estava lá dentro do mapa Mas é, mano Já vamos ficar por aqui Por este vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabem Cliquem no gostei Adicionem os favoritos Para mais Survival Games Para o próximo Vou tentar trazer ali alguém Para jogar Survival Games comigo E é isso, all Mais uma vez Muito obrigado a todos que assistiram Um grande abraço Fiquem bem